O governo de Minas assinou o contrato de concessão do metrô em Belo Horizonte e contagem com a empresa vencedora da licitação, a Comporte Participações. O investimento previsto para a ampliação do serviço ultrapassa os 3 bilhões de reais. A nova concessionária divulgou imagens com as melhorias previstas para o metrô, com a ampliação da linha 1 e a construção da linha 2, do Calafate ao Barreiro. A maior parte dos investimentos virá do governo federal e o restante do governo de Minas e de recursos vindos do acordo de reparação com a mineradora Vale. O governador Romeu Zema falou sobre o assunto hoje de manhã. A previsão é que em até seis meses as obras já sejam iniciadas, melhorando toda a estrutura já existente. E que em até quatro anos a extensão, a expansão do metrô, pelo menos nas primeiras estações, já também sejam entregues. E o limite para entregar todo o trecho da linha 2 são sete anos. Durante o processo de privatização, os funcionários do metrô queriam um adiamento da assinatura de concessão até que eles tivessem a garantia do governo federal para a manutenção dos empregos ou a transferência para outras empresas públicas. A última greve do metrô na capital mineira durou 34 dias e os trens ficaram 100% parados. Duas reuniões ocorreram em Brasília, mas ainda não geraram resultados efetivos. O metrô voltou a funcionar na última segunda-feira. Bom, de acordo com o Sindimetro, que representa os metroviários em Belo Horizonte, uma reunião está agendada para hoje à tarde com o Grupo Comporte. Logo depois, os metroviários se reúnem em assembleia para debater o processo de privatização. Legenda por Sônia Ruberti